é galera tudo bem com vocês maravilha espero que sim desde que sim sempre pra quem não me conhece meu nome é fernando sou criador desse canal estudante de música e hoje eu vim trazer pra vocês aqui o 15º hino já chegando quase no meio é praticamente no meio do nosso trabalho nosso sinário nova ela tem 31 hinos então a gente tá no meio praticamente né porque 31 não tem uma rota certa o meio certo né ele é daí 15 e meio então no meio desse vídeo a gente chega no meio do nosso trabalho né se o vídeo demorar 10 minutos no minuto 5 bem-vindo estamos no meio do nosso trabalho do nosso estudo de momento beleza povo em apova vamos que vamos esse hino então é muito me traz muita lembrança porque já é uma já é uma já são hinos assim que quando eu cheguei no daime ele já ele foi recebido no ano 2000 aqui né 17 de 8 de 2000 esse hino e na minha época eu tava chegando fazendo feitiço não era nem fardado nessa época aqui e esse hino tava entrando na nossa história já trazendo toda essa mensagem bacana toda essa energia dele e pra mim pra mim que entrei em 98 que peguei alguns hinos acima que eu digo assim peguei alguns hinos acima porque quando a gente finalizava os trabalhos é que nem hoje o último padrinho o último hino do padrinho é esse é aquele é o outro é o cu então era nova era que tava seguindo né era a sequência do nova era então eu peguei essa sequência daí pra frente fazer um pouquinho pra trás acho ainda né peguei um pouquinho pra trás ainda aí e vim trazendo essa essa essas lembranças pra mim tanto que esse hino aqui pra mim é muito bacana que eu fiquei era um momento muito legal da minha vida que passado já o São João já é mês 8 né eu no trabalho de 2000 no São João eu recebi minha mensagem meu comunicado a minha permissão de me fardar que é uma coisa que eu já tinha pedido faz tempo um momento pra me fardar me fardar no São João me foi passado isso no São João de ano 2000 e esse hino entrou na sequência então ele trouxe muita lembrança ele marcou muito a minha vida então eu vivi muito com esse hino na cabeça encantando e atenção na jornada né vamos ver como é o trabalho do mestre Jesus nossa fé qual que é a sua fé como é que tá a tua fé já pensou nisso fé em que é fé em Deus é fé no mestre dos seus ancestrais mas quem são são os ancestrais você sabe eu considero os meus ancestrais meu pai que morreu minha tia que se foi minha avó são os meus antepassados esses eu conheço eu posso falar que são os meus ancestrais não é o índio caboclo do mato da última geração da minha última encarnação não são os de agora pé no chão entendeu bem é isso aí pessoal então vamos fazer essa mazurka número 15 do inário da nova era rota é o nome que ela chama é um 4 por 1 em tom de ré fechou pra quem tem os sete cordas dá pra fazer um acordão aqui bem bacana e soltar o rézão também beleza começa pelo acorde que é bem simples primeira linha só ré segunda linha eu dei opção pra você dá uma olhadinha ali na descrição eu fiz um ré, um si menor e um lá visão deste mundo vamos conhecer terceira linha lá vale o do mestre do mestre solzão e seu grande poder começando no sol seu grande do grande lazão poder finalizando a frase no ré e o si menor ele fica opcional ou não se você quiser botar sepõe se você não quiser você tira o si menor e bota só o lá na hora do jogo vou fazer com o si menor e sem o si menor na segunda linha visão deste mundo vamos conhecer o trabalho do mestre e seu grande poder visão deste mundo vamos conhecer o trabalho do mestre e seu grande poder é bacana né fica bonito o si menor ali entra para fazer um complemento se você não quiser utilizar não tem problema tá bom fica a seu critério se você tiver dificuldade para soltar para o si menor sair do ré, si menor e lazão é um movimento meio doido mas vale a pena porque você precisa treinar essas trocas então eu deixei como opção para você poder trabalhar a troca de acorde tá bom e também essa harmonia um pouco mais fina fechou? como é que canta esse cara aí? lázão corda de baixo o ré fá sustenido e o ré solto segunda linha ré de novo dó sustenido e lá solto terceira linha lá dó sustenido e lá e o sol o trabalho do mestre seu e aí na quarta linha tem o mi dó sustenido si, lá e ré e aí e aí e aí e aí e aí esse aqui confunde ó o trabalho do mestre Jesus nossa fé que é o trabalho do mestre seu grande poder o trabalho do mestre seu grande poder é isso né central da dor onde o mestre está quando você pega o áudio e diminui a velocidade dele você ouve essa voltinha com mais clareza por isso que eu botei ela ali no meu incrível pdf ele não me diz esse tipo de coisa mas quando você baixa ali a velocidade do áudio você consegue ouvir essa voltinha tá bom pessoal fica aí então o nosso vídeo de hoje nosso décimo quinto estudo agradecendo a você que ficou comigo até agora tá bom desejo a você um ótimo resto do dia uma ótima sequência de semana que os seus caminhos sempre estejam abertos que os nossos aqui estejam sempre também tranquilos na verdade e eu te encontro no próximo vídeo grande abraço a todos fiquem com Deus muito obrigado